A polícia militar recebeu informações dando conta de que uma mulher havia sido esfaqueada em perpétuo socorro. Os militares se deslocaram até o local e constataram que a vítima já havia sido socorrida até o hospital municipal, onde infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. A partir daí foram realizadas várias diligências e que culminaram na prisão desse autor. Ele evadiu do local e foi em direção a uma mata conhecida como Codestra. Populares, já sabendo do crime, verificaram que o autor entrou nessa mata, comunicaram à polícia militar. Já na entrada da mata, ao iniciar a operação, já depararam com esse indivíduo escondido, deitado no mato. Realizaram a prisão e o conduziram até a delegacia de polícia. Em 2022, nós temos um registro já de uma violência doméstica. Inclusive, a vítima chegou para Belo Horizonte, se separou do companheiro. Eles têm dois filhos e ela retornou, voltou com relacionamento e em 2023 teve um outro episódio de uma nova violência doméstica. Isso só de registro, há informações de vizinhos de que as brigas, as discussões, as violências eram uma constante na vida do casal. E ontem, infelizmente, houve essa agressão fatal à vítima. O autor ficou calado, não quis esclarecer a situação, mas ele é usuário de drogas, de crack. Ele também faz uso de álcool e um perfil agressivo. E pelo que a gente levantou, as brigas eram constantes. Então, uma personalidade difícil desse autor, uma pessoa violenta, uma pessoa que praticava violências, agressões à esposa de forma rotineira. E a gente entende que é em razão dessa personalidade mesmo do autor, de ser agressivo, de sempre buscar resolver as questões, os conflitos por meio da violência. E qual a arma que foi utilizada no crime? Foi faca, ele inseriu diversas facadas na vítima. Essa faca não foi localizada. Ele também não quis dizer a respeito da localização da arma utilizada. Ele nunca foi preso. Então, não era dado a prática de crimes violentos antes desse homicídio. Mas, já era de conhecimento que ele era usuário de drogas. Agora, fica a cargo da Polícia Civil concluir o inquérito e encaminhar para o Ministério Público, para a Justiça, para que ele possa ser julgado e, eventualmente, condenado pelos seus atos.